Olá, sou o Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET, volume 7. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela, na parte de cima. E para receber todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição. Ou então procure lá no aplicativo do Telegram por um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo, há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Número 1. Flávia e Marcos mediram a quantidade de suco de abacaxi que cabe em duas jarras iguais. Observe a cena. A Flávia diz o seguinte, usei 4 copos de suco para encher esta jarra. E o Marcos diz, usei 5 copos de suco para encher esta jarra. As jarras são do mesmo tamanho, mas o copo da Flávia, presta atenção, é maior que o copo do Marcos. Letra A. De quantos copos de suco Flávia precisou para encher a jarra? Ela disse que foram 4 copos. Letra B. E Marcos? O Marcos disse que são 5 copos. Letra C. Por que eles não usaram a mesma quantidade de copos para encher as jarras? A resposta é a seguinte, eles usaram quantidades de copos diferentes, porque os copos usados têm tamanhos diferentes. A Flávia usou o copo dela menos vezes, porque o copo dela é maior. E o Marcos usou o copo dele mais vezes, porque o copo é menor. Agora vamos ler juntos. Para não haver diferenças entre as medições feitas pelas pessoas, foi criada a unidade de medida de capacidade chamada litro. Assim, as pessoas passaram a obter o mesmo resultado. Podemos usar o litro para medir a quantidade de líquido que cabe em um recipiente, isto é, a sua capacidade. Agora, olha o que os personagens estão dizendo, hein? Garotinho falou assim, Nesta caixa de leite cabe 1 litro. E a garotinha falou, Já neste garrafão cabem 20 litros de água. Número 2, desenhe, escreva ou cole gravuras de produtos que compramos por litro. São muitos produtos, então eu vou mostrar alguns aqui como exemplos, tá bom? Refrigerante, sabão líquido, desinfetante, leite, água sanitária, suco, amaciante e até azeite. Número 3, em cada garrafa cabe 1 litro de refresco. Pinte o conteúdo das garrafas de acordo com as indicações. No primeiro quadro, são 3 litros aí na letra A, então é preciso pintar 3 garrafas. Meu refresco é azul. Na letra B, são 5 litros, então temos que pintar 5 garrafas. E acabou que a gente pintou todas elas que estavam aí. Na letra C, são 2 litros e meio. Então a gente pinta 2 garrafas inteiras, ou seja, 2 litros, e uma delas pela metade, ou seja, meio litro. Número 4, defenda sua ideia. Observe os desenhos abaixo e responda. Veja que o Sr. Carlos está enchendo a piscina com um balde de 10 litros. E o Beto está enchendo a piscina com um balde de 5 litros. Quem usará mais vezes o balde para encher a piscina? Por quê? Olha a minha resposta. O Beto usará mais vezes, pois a capacidade de seu balde é menor que a capacidade do balde do Sr. Carlos. Quanto maior o balde, menos vezes ele vai precisar ser usado. E quanto menor o balde, mais vezes ele vai precisar ser usado. Então é isso. Finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do Pet Vol. 7. Se você gostou, claro, também, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de dar uma olhada nos links que estão na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.